No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. É o que Jesus disse pra você agora, nesse momento. Coragem, eu venci o mundo. Hoje eu vou fazer uma oração poderosa, pedindo equilíbrio emocional. Uma das maiores estratégias que o maligno utiliza nessa batalha espiritual é atingir o nosso emocional. Você já percebeu, quando você está emocionalmente abalado, você não consegue trabalhar bem, você não consegue rezar bem. Na verdade, você acaba não conseguindo se concentrar em nada. Seu casamento começa a ficar com problema, seu namoro começa a ficar com problema. As diversas realidades da sua vida começam a desandar, exatamente quando nós perdemos o equilíbrio emocional. As outras áreas da nossa vida, elas vão se desordenando. Por isso hoje, eu quero fazer uma oração muito forte, muito forte contigo. Pedindo o que? Equilíbrio emocional. Mas antes eu te peço, deixa o seu like nesse vídeo. É muito importante porque fortalece. Se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem em todas. Pois eu tenho certeza que você vai ser abençoado com as nossas mensagens. Clica aí, se inscreve. E vamos pra mensagem de hoje. Vamos pra oração de hoje. Oração de equilíbrio emocional. Eu dizia a vocês, no mundo tereis aflições, mas coragem. Eu venci o mundo. Você já se sentiu ou se sente hoje abatido, abalado emocionalmente por uma situação? Um problema que aconteceu? E aí veio uma crise de ansiedade? Uma... Se dormir no pânico? Ou talvez até se sente em depressão? Nós vamos rezar agora juntos. Nós vamos fazer esse clamo. Eu convido você a fazer comigo essa oração. Para um instantinho o que você está fazendo. Recebe essa oração que eu vou fazer. E eu queria que você fosse repetindo comigo essas palavras. E você vai experimentar o que é uma profunda libertação. Vamos pedir de volta esse equilíbrio que o mal quer que nós percamos. Mas com Deus a gente sempre vence. Porque quem como Deus? Ninguém como Deus. Reza comigo nesse momento. Vim de Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Penetrai as profundezas da minha alma com o vosso amor e com o vosso poder. Arrancai as raízes mais profundas e ocultas da dor e do pecado. Que estão enterradas em mim. Essa oração é muito forte. É muito importante que você peça isso porque nós queremos ir na raiz. Às vezes nós tratamos apenas a casca. Os efeitos. Mas para uma cura verdadeira nós precisamos tratar a raiz do problema. Por isso essa oração de dizer. Arrancai as raízes mais profundas. Diga. E ocultas da dor e do pecado que estão enterradas em mim. Coloca até a mão no seu coração pedindo isso. Lavai no preciosíssimo sangue de Jesus. E aniquilai definitivamente toda a ansiedade que trago em mim. Repita isso. Aniquilai definitivamente toda a ansiedade que trago em mim. Também toda a amargura. Angústia. Sofrimento interior. Desgaste emocional. Infelicidade. Tristeza. Ira. Desespero. Inveja. Ódio. E vingança. Sentimento de culpa. E de autoacusação. Sim, Senhor. Lava com teu preciosíssimo sangue. E aniquila definitivamente. Todo desejo de morte. Todo desejo de fuga de mim mesmo. Sim, Senhor. Eu te peço nesse momento. Vem retirar da minha vida, do meu interior, infelicidade, tristeza, ira, desespero, ódio, vingança, autoacusação, opressão do maligno no meu corpo, na minha alma e todas as insídias de Satanás que são colocadas em minha mente. Coloca a mão sobre a sua cabeça e peça. Ó bendito Espírito Santo, queimai com vosso fogo abrasador toda treva instalada em minha mente. Coloca a mão sobre o seu coração e diga. E em meu coração. Que me consome e impede de ser feliz. destruir em mim todas as consequências dos meus pecados e dos pecados dos meus ancestrais. e se manifestam em minhas atitudes, decisões, temperamento, palavras e vícios. Isso é muito forte. Você está mergulhando nessa oração? Olha como é forte. Você vai pedir isso. Você vai clamar isso com muita fé. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Minha irmã. Você vai pedir destruir em mim todas as consequências dos meus pecados e dos pecados dos meus ancestrais. que se manifestam em minhas atitudes, decisões, temperamento, palavras e vícios. Deus, libertais, Senhor, toda a minha descendência da herança de pecado e rebelião às coisas de Deus que eu próprio lhe transmiti. Peça. Liberta toda a rebelião às coisas de Deus. Vinde Espírito Santo. Vinde em nome de Jesus. Lá vai-me. No sangue precioso derramado na cruz. Purificai todo o meu ser. Quebrai toda a dureza do meu coração. Quebrai as barreiras de ressentimento. Mágoa. Rancor. Egoísmo. Maldade. Orgulho. Soberba. Intolerância. Preconceitos. E incredulidade. Que existe em mim. E no poder de Jesus Cristo ressuscitado. Libertai-me, Senhor. Curai-me, Senhor. Tem de piedade de mim. Fala aqui agora. Se existe uma mágoa mais profunda. Se existe um ressentimento. Ou rancor. Que está mais dolorido. Preso no seu coração. Você peça isso agora. Dizendo. Você peça isso. Dizendo, Senhor, curai-me. Libertai-me. Peça isso. E continue a oração dizendo. Vinde, Santo Espírito. Fazer-me ressuscitar agora para uma vida nova. Plena do vosso amor. Plena da vossa alegria. Plena da vossa paz. E da vossa plenitude. Eu creio que estás fazendo isto em mim. Agora. Eu assumo pela fé a minha libertação. Eu assumo pela fé a minha cura e salvação. Em Cristo, o meu Salvador. Sim, Senhor, nosso Deus. Pai Todo-Poderoso. Se os meus antepassados. Ou se eu mesmo. Frequentei ambientes de trevas. Sim, se os meus antepassados. Ou se eu mesmo. Frequentei ambientes de pecado. Que trouxeram maldições sobre mim. Sobre a minha casa. Ou sobre a minha família. Diga. Eu renuncio agora. E coloque as mãos sobre a sua cabeça. E peça. Devolve-me, Senhor. O equilíbrio emocional. Todo o equilíbrio que foi perdido. Por causa dos males. Todo o desequilíbrio que trouxe depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E tantas outras coisas que eu tenho sentido. Vem agora acalmar essa cabeça agitada. Pessoas que tem síndrome do pensamento acelerado. Tira agora todo esse turbilhão. E faz uma grande calmaria. Assim como fizestes no barco dos apóstolos. Ordenando aquele vento e o mar que se acalmassem. Ordena agora que o vento e o mar se acalmem na minha mente e no meu coração. Dá-me o equilíbrio emocional. Em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E diga bem forte. Amém. E que o Senhor te abençoe. E que o Senhor nos abençoe. E nos guarde. E nos livre de todo o mal. De toda a enfermidade física, psicológica e espiritual. E pela intercessão da Virgem Maria Imaculada. Que esmagou a cabeça da serpente. Que seja esmagada toda a serpente da nossa vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que essa oração de hoje. Inclusive você pode fazer de novo. É uma oração curta. Você pode fazer de novo. Porque ela vai te ajudar. Pausando inclusive. Para que você possa ter esse equilíbrio emocional. Compartilhe agora. Com 30 contatos. Compartilhe agora com 30 pessoas. É rapidinho você faz isso. E tenha certeza. Tem tanta gente precisando receber uma oração tão forte. E receber o seu equilíbrio emocional. Que eu te peço. Vai lá. Compartilhe agora. Ilumine. E abençoe vidas. Eu tenho certeza que serão abençoadas. E meio dia eu estou de volta. Nós vamos rezar o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo. Contra os males. Um momento muito poderoso. Se você não reza conosco. Ainda vem rezar. E se você já reza. Convide outras pessoas da sua família. Para fazerem essa oração poderosa. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. Força e coragem.